Música 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 rapaz esse cara é ruim eu vou tirar ele, eu não quero ele no meu time não quero, eu não quero eu boto o Castilho não, eu não quero não quero não quero o Varda no meu time não quero o Varda no meu time você vai ver se o Castilho vai fazer porque esse cara é muito ruim filho da lezeira ruim a primeira chegada dele tem que aceitar tá muita raiva vai ser difícil vai ser muito difícil é você, não nem toque pra mim agora eu to opa aí esse cara desse estelionatário isso aí deve desvirar o dinheiro aí até dar estelionatário pega o Natário um setinho ropa da velha 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 tá, Rosinha R$ oi oi ó oi oi bebe ó abe ó ó a o hô a ó Ó ó ó ó vai Dizendo! Você viu a voada que ele não parece que bate? É... Eu não quero fazer essa parte. Ah, velho, Mari, não toque essas bolas assim não, seu figui! Vá! Aleluia, irmão! Galera, agora vem prepara! Vem prepara agora, sabe o quê? Dá pausa aí, dá um pausa aí. Vai conversar com a galera. Vou explicar pra vocês aqui, ó. O jogo, ele está em 87 minutos. O que acontece? O nosso time, ele tem um grande problema de sempre tomar lá dentro. Nesses 87 minutos, vocês prestem atenção no que pode acontecer do outro cara empatar e virar. Em três minutos no jogo. Em três minutos. E na vida real, em um minuto. Vou até trocar os zagueiros todos aqui, no lateral. Bota de onça, bota de onça, bota de onça. Um lugar do lado de Castilho. Ó! É, Zé, vai entrar boteufo. Não tem mais. Boteufo não tem mais. E o chocolate ontem, viu? Prestem atenção. Olhe lá, olhe lá, ó. Se liguem. Ó, vamos dobrar uma atenção aqui na marcação, ó. Ó, estamos aqui, ó. Olha a atenção que a gente está jogando. Nem vamos falar muito, ó. Ave Maria! Eu estou dizendo, ó. Eu estou dizendo, ó. Olha, olha que nem está acontecendo, ó. Olha só. É você. A galera está aqui em cima. Um minuto. Joga ela pra cima. É, tô ligado. Deixa bater 91. E isso, ó, galera. Olha o sacrifício. Olha, 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 olha. Você viu a pessoa? Não! É feio demais! É feio demais, galera. É feio demais. Chega a ser ridículo. E daí toca aqui nesse lateral. Toca no lateral. Eu ia mandar tocar. Era pra casa. Galera, até que enfim, a primeira vitória da noite. Açaí, um pratinha. Porque eu não vou alimentir, velho. O primeiro cara que eu vou trocar vai ser o goleiro. Mas depois... Não, a primeira contratação é botar no lateral. A primeira contratação, ouro. Brine. É colocar... É botar o nosso jogador que a gente tem ali. E depois, o primeiro jogador que eu vou trocar se chama Jamie Varney. Eu me recuso a jogar com Jamie Varney. Eu me recuso. Que ódio do coração. Ódio, não. Isso não chama se ódio. Isso chama repúdio. Bem, vamos ver aqui. Vai sair aqui quem... Esse lateral aqui, né? Esse daqui, ó. Esse aqui que tá dando... Em química, né? Então, ele entra... Esse aqui... Ah, um botuloso... Não sei. Lembra disso. É um cara... Ídolo, gente. E aí, galera? Vamos trazer aí... Lateral direito. Ainda não pode trazer um ouro raro. O que que você se viu... O que você se viu? Eu tenho que por estar aqui. Eu não tenho que por estar aqui. Eu não tenho que por estar aqui. E as por estar aqui. Vai ser um atento a isso. Tem uns por estar aqui bom, tá? Mas... Bota essa bosta. E essa aqui... Ó, tem raposinha. Vai pra lateral? É, é o que faz aquela marcação. Então vai, Matalha. Vê se tem outro bom aqui. Balil. Vai, Balil. Vamos começar de Balil. Ela é o quê? Controlada, não é bom. Prolongada, controlada. Pronto, ele já parece ser mais interessante. Então bora entrar com esse... Agora não tá dando química, né? Galera, precisa de dois jogos. Dois jogos. E três games para trocar. Para poder trocar. Para chegar a primeira. O Atlântico Raro. O Ju só sai dessa... Você viu que a sacada do Ju só sai foi bom? Esse cavalo. Ele é ruim, mano. Não. O pointe. É, que faz essa onda do Ju só, né? Boa, boi, boi. Tivei que mais. Mano. Só faz aí Vai Contou a viola, hein? Contou a viola Vai 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 Echagana 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 O que ele vai aparecer? Isso, tá? Parece que se passa. Não vai dizer que essa cola ainda passa por causa. Agora vem, tá em cima. Vou mudar a opção aí. Vai achar por causa de baixo. A6. Esse cara tá cagando num pedaço de papel. Tá certo. Galera do Tik Tok, Patrícia, muito obrigado, Patrícia. Vai botar ali, ó. Ah, ali. Devemos rápido. Não, não. De boa, de boa. De boa, de boa. De boa. De boa. De boa. De boa. De boa. Não, eu tô curioso o que ele vai fazer aqui. Tô muito curioso. Tô muito curioso. Tá... Tô muito curioso, tá? Tô muito curioso. Tô muito curioso. Tô muito curioso de Guilherme. Tô muito curioso. Fim do cabruco! Pênalti? Gente! Ah, o Paulo é que eu tava, galera. Patrícia, você achou disso aí, Patrícia? Ó, Patrícia, você que tá aí. Fala aí, Patrícia. A gente vai perder esse pênalti ainda. Eu vou bater, eu vou bater. Eu vou bater. Deu aí, mano. Tô lhe dizendo que é delay. Errou, tá aí. Errou, tá aí, porque eu fiz o derrubo. Calou, calou. É. Rapaz, galera. Galera, a gente tem que jogar. A gente tem que jogar. Tanto prova aí. Não é pra subir, né? Não. A gente tem que jogar contra o KimiRim. O lag. O lag. A gente tem que jogar contra o sistema. Meu negócio é duro. É inacreditável. E ela dá pra ter todo mundo. Contra todo mundo, velho. Peguemos. Peguemos. Eu amo esse teu, né, irmão? Peguemos. Peguemos. Galera, vou desculpar, né? Essa conjugação dele aí, eu acho... Pô, galera. É que se o time... Vai saindo do Prata... O time, né? Falta do técnico. É, pessoal. Vai sair aqui... O... Obrigado, Crubro. E vamos no lateral esquerdo. Quem vai vir? Grimaldo! Grimaldo. Ah, tem que ser essa bicha. Não, vamos ver um que pegue... É... Que... Eu vou pensar dela lá, isso. Vamos ver, né? Vamos? Vamos ver. Não. Não. Sobe mais um pouco, hein? Sobe. Eu vou pensar dessa bicha. Interessante. Interessante. Mas não dá, não dá. Então, entre um carro e isso aí, é melhor um que... E sai desse cara dele, ele... O cara de um monte de ralos. E esse cara tem um carinho. Esse cara tem um monte de ralos. Tem um cara de ser bom, esse cara. Eu quero ele. Só canta quem parece ralos. Eu quero ele. É de um monte de ralos. É geralmente explosivo. Foda com ele aí, galera. Quer que é explosivo, né? Eu vou contar o lateral. E é melhor o quê? Ele é difícil. Ele é geralmente explosivo. Ai, essa bosta. Aí, galera. E agora, não vou botar muito contrato no jogador, porque ele vai ser o primeiro a sair. Você vai pegar um contrato e aponta dois jogos. A gente tá confiando. E a gente vai perder e ganhar. Ó, galera. O jogo agora... Pra Ouro Raro. Se a gente ganhar essa aqui... Essa daqui é pra pegar, pra trocar o win. E o próximo partido, eu vou pegar, eu corto o ar. É, né? É, né? Tem uma... Tem duas partidas aí. Não, eu acho que a gente pode fazer a partida pra comprar no próximo vídeo. Felizmente, e aí não vai ter como... Aparece a nossa arte. E outra. Não vai ter que sair, porque não dá muito...